Oi, oi gente, tudo bem? Bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal. E o vídeo de hoje eu trouxe para vocês alguns produtinhos de autocuidado que toda garota deveria ter. Sim, gente, separei alguns produtos por categoria, né, corpo, cabelo, alguns de cabelo, skincare, de autocuidado realmente que eu uso e indico para vocês e que eu acho que toda garota deveria ter, né, para aquelas mulheres que amam se cuidar, assim como eu. Vocês sabem que eu sempre trago vídeo, assim, de espadei, autocuidado e também comprando produtos. Então, como eu estou em falta de comprar produtos para vocês, na real é porque eu fiquei um tempinho sem usar por conta da gravidez. Então, só para não dizer que comprei, então agora realmente eu estou usando meus produtos de volta, com cheiro, né, para ficar cheirosa, que estava me dando enjoo. Aí eu vou comprar meus produtinhos e vou gravar para vocês que vocês gostam bastante de vídeo, assim, indicando produtos, comprando. Então, nada melhor do que indicar produtos que eu realmente estou usando, né, para falar para vocês a minha opinião. Então é isso, espero muito que vocês gostem, tá? Acredito que vocês vão gostar porque vocês amam quando eu indico produtos e eu também amo indicar produtos, então é isso. Bora lá começar esse vídeo. Então, gente, como eu falei, eu separei alguns produtos, porque eu tenho bastante produto, principalmente de cabelo e skincare, então se eu for indicar realmente tudo que eu uso para vocês, vai ser muita coisa. Então, por isso que tem vídeo aqui específico para cada coisa, assim, sabe? Aqui no canal tem vídeo por todos os produtos de autocuidado que eu tenho, tem também pela estante de creme, de produtos de cabelo, porém, precisa atualizar. Mas, enfim, vamos para os produtinhos de corpo, né, gente? Ficar cheirosa, hidratada. Primeiro produto que eu super indico para vocês e é um produto que toda garota deveria ter e que eu sempre vou recomprar é esse creme aqui, gente. Sério, ele é maravilhoso. Eu nem sei quantas vezes que eu já recomprei e é um produto que é para você deixar a sua pele hidratada. Sim, gente. Ele é perfeito. Ele é um produto que eu uso mais à noite por ser bastante hidratante e é muito importante, né, gente? Cuidar da nossa pele, não só esteticamente. Tipo, ah, tô cheirosa e tudo mais. Então, ele faz uma hidratação profunda, tem óleo de amêndoas e é para pele seca e extra seca. A pele do meu corpo, ela é seca. Ele tem realmente essa textura mais grossa. Ó, ele é bem grosso. Mas, como eu falei, para ficar em casa hidratando sua pele, ele é perfeito. Então, esse aqui é um dos produtos que toda garota deveria ter, né, um produto de autocuidado realmente que hidrata realmente a pele. Toda garota, né, gosta de que? Perfume, né, gente? Usa lá, aquele cheiro maravilhoso de garota limpa. Tem também aqui um hidratante com perfume, né, que além de hidratar também deixa a pele super cheirosa. Esse aqui é de ameixa negra, da Boticário. Tem óleo de quinoa, ele hidrata, nutre a pele, né, deixa a pele protegida, ingredientes naturais. Eu amo também produto assim, para sair, porque deixa a textura leve na pele. E esse daqui para hidratar, então tem que ter esse combo, gente, tem que ter. Para mim, é perfeito. Eu uso tanto, olha só onde está. Eu uso bastante ele. Mas eu trouxe ele aqui como indicação e também, assim, se você não pode comprar um creme desse, da Boticário especificamente, você investe em um creme que é mais cheiroso. Tem vários, gente, tem vários. Tem versões menores também. Ter um hidratante perfumado é uma indicação, tá? Vale a pena. E mais um produtinho também que eu comprei, eu acho que foi no último vídeo, ou no último vídeo de comprei de autocuidado, gente. Esse olhinho aqui de paixão, né, ele também é para hidratar a pele e tem aqui para todos os gostos, né? Eu uso ele misturado com esse creme aqui. Ele já é um creme bem pesado e ainda misturo com óleo, porque eu estou grávida, né? Então eu passo na barriga, eu gosto de sentir a minha pele bem hidratada. E também, fazendo essa misturinha, gente, ajuda também a clarear manchas, né, da virilha. Também sozinho é ótimo e é uma boa indicação para vocês que gostam de óleo, gente. Os produtos da paixão estão arrasando, eu quero muito testar o creme também. E ainda na versão cheirosa, a garota cheirosa, sabe? Body Splash, gente. Eu vim indicar esse daqui, que é de morango e leite. Tá cuide-se bem, boticário também, dessa linha, né? Porque tem vários Body Splash. Eu já testei outro da linha Nativa Spa. Isso, da linha Nativa Spa. E assim, eu sinto que é um perfume muito forte, Nativa Spa forte, depois some. Esse daqui, ele é suave, mas deixa, assim, a pele muito refrescante, cheirosa. Eu amo. Veio 200ml de produto. Demora de acabar, então vale super a pena. Mas eu também vim indicar Body Splash, especificamente do Cuide-se Bem, dessa linha. Para mim, são os melhores, gente. Esse aqui, morango e leite, para quem gosta de coisinhas de doce, cheiro doce, na real, é perfeito. Eu não vou indicar perfume para vocês, porque é muito pessoal. Eu não vou conseguir falar, né, tudo, ah, é amadeirado, adocicado, nanã. Porque é bastante pessoal. Então, o Body Splash, eu acho que é uma indicação ótima e toda garota deveria ter. Para andar cheirosa, na medida, sabe? Se eu usar um Body Splash com um hidratante já perfumado, é o combo perfeito. Outro produtinho também aqui, que está nesse vídeo para vocês, é um creme para os pés. Sim, gente. Por mais que, ah, meu pé está tranquilo, gente, hidratem os pés. É perfeito. A maioria dos vídeos de espadeza, eu esqueço até de mostrar para vocês, mas eu uso esse daqui. Ele é da Laquesia. Ele é perfeito, porque você passa e não fica pegajoso no pé. Quando você vai passar o chinelo ou andar no chão, né, fica muito pegajoso. Já usei vários, assim. Esse daqui é uma indicação muito boa, até para quem tem rachadura. Pé super ressecado, gente. Eu amo. Então, não tem nada melhor do que a gente cuidar. A gente cuida tanto do cabelo, da pele, do corpo e tudo, e deixa o pobre do pé sem nada, né? Então, tá? Minha indicação também de creme para os pés, para você. E mais um produto polêmico apocalíptico. O tal desodorante de 30 reais, que eu comprei, né, no vídeo de... Comprei a de alto cuidado. Aí, tinha algumas pessoas falando, Nossa, 30 reais de desodorante. Gente, vim indicar para vocês porque dura muito. Eu fiz aquele vídeo, né, comprando os produtos em dezembro. E a gente está em março, finalizando março. E o desodorante, gente, não está nem perto de acabar, cara. Não está nem perto. Tem esse furinho aqui no meio que dá até para você ver a fundura do produto. Gente, isso aqui pode durar o ano inteiro. Vocês têm noção? Então, por isso que está a minha indicação também. Eu estava em busca de desodorante que não tem alumínio, né? Por conta de que eu estou gestante, vou amamentar. Ele é mais naturalzinho, por isso o valor. Fiquei nesse e foi perfeito, gente. Sério. Está aí a minha indicação para você. O da garota precisa ter um levinho protetor térmico. Esse daqui é super baratinho. Então, por isso que eu estou aqui indicando para vocês. Ele é barato e bom também, né? Então, o que vale é isso. Barato e bom. É da L'Oreal Paris. Eu serve. Reparação total 5, 10 em 1. Então, ele vale super a pena também. E aí, está a minha indicação para você, né? Que cuida do cabelo e tal. E não usa o protetor térmico. Gente, usem e é muito importante. Então, por isso que está aqui a minha indicação para vocês. E na categoria de cabelo, também tenho esse serum aqui, ó. Serum Hot da Eudora. Que já é um pouquinho mais caro. Você encontra na Shopee, mais barato. Eu sempre compro alguns produtos na Shopee. E é um produto que eu indico porque é de cauterização. É da linha de cauterização. E é multifuncional. Então, assim, toda garota deveria ter um produto multifuncional. Porque é tudo, gente. Então, ele pode ser, ó. Como proteção térmica, né? Como um finalizador. Protege até 230 graus. Você pode usar ele como uma equitação, né? E também como um pré-shampoo. Ou como um óleo finalizador. Então, são várias funções. Como eu falei, é multifuncional. Então, tá aí a minha indicação para vocês. Eu sempre uso. E ele ainda está aqui. Gente, sempre eu estou usando. E ele nunca acaba. E também eu não vou mostrar mais produto de cabelo. Porque aqui no canal tem vários vídeos de cabelo. Eu testo linha completa. Muitas coisas. Até desse serum aqui também tem. Então, de cabelo só vai ser esses dois. Que é para vocês não esquecerem de comprar e usar protetotérmico levinho, tá? E já estamos acabando, gente. Para mim, assim, esses aqui são os produtos essenciais. Né? Porque temos desodorante, hidratante, body splash. Produtinho de cabelo finalizador. Porque, assim, shampoo, condicionador. A gente sabe que... Ah, eu uso, tá? É bom a indicação de shampoo e condicionador? Sim. Mas finalizador, protetotérmico também é muito importante. E indo para a categoria lábios. Gente, tenho aqui três hidratantes labiais. Também não pode faltar na nossa rotina de autocuidado, gente. Eu amo hidratar a minha boca. Sou viciada em levinho. Em levinho. Eu sou viciada em hidratante labial. Então, o que eu mais sinto que hidrata, assim, os lábios, na minha opinião, é esse daqui da Carmede. Mais especificamente o de cereja, o tradicional. Eu sinto que ele hidrata mais. Então, tem um restinho aqui. O de melancia, ele hidrata também. Mas eu sinto que esse daqui hidrata mais. Aí, se você, né... Eu já vi gente falando que não gosta muito do Carmede. Eu uso também da Salve. Gente, tratamento aqui, né? Marca topíssima. Sempre uso os produtos Salve. E eu amo. Ele tem fitosqualano, vitamina E, manteiga de chureia. E extrato de Fissale. Gente, é top. Tratamento real oficial. Não tem gosto de nada. Cheiro. É realmente pra hidratar. Para a categoria rostos, gente. Produtos faciais. Peguei também produtos essenciais. Que eu vejo que faz diferença no meu dia a dia. Na minha rotina de autocuidado também. Produtos multifuncionais. Mas eu amo um produto multifuncional. Comenta aqui se vocês também gostam, sabe? Que você compra um produto que dá pra usar de outras formas. Pra mim é tudo, né? Mas começando realmente por um produto que, na minha opinião, como uma pessoa de pele oleosa... Olha, escutem bem. Pele oleosa, acneica, com manchinhas. Hoje em dia eu tenho o mínimo de manchinhas. Ó. Dou graças a Deus que a minha gestação não me deixou com a pele horrorosa. Amém? Então a minha pele, ela tá assim, ó. Super hidratada já. Olha o vício. Olha o vício dessa pele, gente. E uma coisa que mudou muito na minha pele. Olha, esse vídeo tá valioso. Já mereço seu like, tá? Deixa o like no vídeo, tá, gente? Eu esqueci de falar, mas não esqueçam. Que o YouTube não tá entregando meus vídeos, né? Infelizmente. O que mudou na minha rotina de pele, de skincare... Foi começar a usar cleansing oil. Bálsamo oil, né? Ou bálsamo cleanser. Então eu peguei esse daqui pra demonstrar pra vocês que é uma versão barata. Eu acho que é o mais barato que tem no mercado. Que é da Shen, da She Glam. Eu comprei pra testar e amei. Ele tem essa embalagem aqui, ó. Vem com a pazinha. Ó. Pra você pegar. Eu uso ele quando eu vou... Passar o final de semana na casa dos meus pais. Pra viajar também é uma ótima opção. Mas pra usar no dia a dia também, tá, gente? Só pra mostrar pra vocês que eu uso. Porque esse daqui é novo. Eu já usei da Biore. Pra quem quer realmente tratamento, Biore. E atualmente eu tô usando da Nina Secrets. Falei mal. É porque arde um pouquinho os olhos e tal. Da Biore pra mim é perfeito. Mas o da Nina Secrets também durou bastante. E eu comprei esse daqui também pra testar. E vale a pena. E é uma versão baratinha pra vocês. Quem tem pele oleosa, gente, não fica preocupada. Ah, é um óleo. Não é especificamente um óleo. Você precisa usar pra você ver. Que quando você passar água, a maquiagem dissolve. Sua pele fica outra. Depois você usa um sabonete, tá? Não vai usar só ele puro, não. Então muda muito a pele da gente, sabe? Tirar realmente toda a maquiagem. Então usem cleansing oil ou balsam. Esse daqui é balsamum cleanser. Eu acho que fala assim pela textura. É ótimo. E sabonete que eu tô usando atualmente. Sabonete eu vario bastante. Porque minha pele acostuma muito com sabonete. E o que eu tô mostrando pra vocês são assim, versões baratinhas. Principalmente do cleanser, né? Que eu mostrei agora. Sabonete, produto multifuncional. Porque assim, gente, eu sempre... Eu fico assim, ó. Sério. Quando eu vejo uma pessoa que tem acne. Eu sigo algumas pessoas que... Ah, eu tô com acne. O que que ela usa? Max Love. Sério, Max Love. Gente, não façam isso. Só tá gastando dinheiro e não vai funcionar. Então de sabonete eu uso esse daqui. E recomendo porque é baratinho. E dá realmente resultado. É da Garnier. Eu já usei as duas versões e recomendo demais, gente. Duração perfeito. O meu tá acabando. Eu vou comprar outro. Esse daqui é da versão anti-oleosidade. Também pra que tenha pele oleosa. Ele é antibacteriano. Limpa profundamente sem ressecar. Sério. Top demais. Já usei Bioderma, Actine, Assepsia, Salve. Aí eu parei nesse daqui. Porque eu achei ele barato. E deu bastante resultado também. Então indico pra vocês. E eu comprei um vídeo com vocês também, tá? E amei. Produto multifuncional que eu comprei junto com vocês. E vocês também vivem usando muito. É esse aqui, ó. O sabonete, esfoliante, máscara e máscara facial da Nivea. Então se você fizer movimentos circulares e esfoliei a pele, você deixa descansando. Máscara facial. E uma máscara de argila também. É argila branca. E água de rosas. Então ele é maravilhoso. Dá resultado também. Agora assim, com o sabonete puro, não recomendo. Porque tem partículas de esfoliação. Então eu uso realmente como esfoliante, como máscara. Mas se você, por exemplo, vai viajar e só levou esse aqui. Aí você passa, né? Faz um movimento leve pra não coisar muita pele. E é ótimo também. O meu já tá até acabando. Porque eu uso bastante. Perfeito. Vou mostrar aqui pra vocês um produtinho que salvou a minha pele das manchas. Tá? Que foi esse daqui, gente. Eu peguei dois pra vocês verem que realmente eu tenho. E uso e amo, né? Gente, não poderia deixar de mostrar um produto da Salve pra vocês. Porque salvou a minha pele. Eu tenho todos os produtos. Labial, hidratante, anti-manchas, água micelar. É perfeito também pra tratamento. É ótimo também. Ele ajuda nas manchinhas. Eu só parei de usar. Porque gestante não pode usar retinol. Ele tem retinol na composição. Então eu dei essa leve pausa. E ele vai vencer em 2000 e... Esse aqui em 2024. E esse aqui que tem só um restinho, vai vencer esse aqui. Vai vencer quando meu bebê nascer. Talvez dê tempo de usar. Mas enfim. Maravilhoso. E minha indicação aí pra vocês é que tem manchinhas na pele. Né? Manchinhas de acne. Super dá certo. E hidratante que toda garota deveria ter. Não peguei protetor solar porque vai muito de pele pra pele. E também eu tentei ser mais prática aqui nesse vídeo, tá? Então esse produtinho aqui, ele é um hidratante. Que tem proteção solar. Então é o combo perfeito também. Que você deveria ter aí na sua bolsa, na sua necessaire. Faz toda a diferença. É da mesma linha do sabonete. E também, gente. Água micelar. Tudo a mesma linha. Se eu pudesse pegar a linha aqui, ó. Ó. A linha completa. Já indico aí pra vocês, tá? Não vou nem falar muito. Porque você já deve conhecer. Então vale super a pena. Água micelar. Hidratante. Eu quero testar também o protetor solar com cor. Se alguém já usou, me conta aqui. Então é basicamente isso. Tem vitamina C na composição. Super completo. E tem um valor super ok também. Então é isso. Espero que eu não tenha esquecido de nada, né? Pra mostrar pra vocês. E espero que vocês tenham gostado. Se você já usou algum produto desse aqui que eu mostrei. Comenta aqui que eu amo a interação de vocês. Quando vocês comentam que já usou. Se deu certo. Se não deu. Eu quero muito saber se essa linha aqui. Da Garnier. Já deu certo com alguma de vocês. Porque, gente. É uma linha perfeita assim pra mim. Custo-benefício. Ótimo. Eu amo demais. E se faltou também algum produtinho aqui. Podem deixar nos comentários. Que eu sei que muita gente gosta de ler. Pra poder ter indicação também. Então comenta aqui embaixo. Até próximos produtos pra eu poder usar. E comprar pra testar com vocês. Tá bom? E é isso, gente. Um beijo. E tchau, tchau.